Bom dia, gente linda, maravilhosa, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, quem devia me assistindo, né gente? Gente, eu passei da sexta-feira, de madrugada e o sábado todinho com enxaqueca bruta. Com enxaqueca de lascar. Bom dia, hoje é domingo, né? Hoje é domingo e... Ainda estou com um pouquinho de capa, assim, vindo aqui, começa aqui sempre, começa aqui. Depois passo pra cá. Ainda estou, eu nunca vi uma coisa assim. A gente tem, eu não sei, porque eu não sei como é essas enxaqueca não, porque tem gente que tem dor de cabeça. Eu sempre tenho dor de cabeça, entendeu? Mas, eu tenho também, eu já tive muita enxaqueca, mas, eu vou dizer uma coisa, a pior coisa é enxaqueca, viu? Ontem eu tomei, não sei quantos comprimidos pra passar dor, vomitava, vomitei três vezes. Pior coisa é enxaqueca. Ai, meu pai, ainda estou um pouquinho aqui, ó. Tomei agora um doflex pra ver se passa. Bem, enfim, um pouquinho, sabe? Eu não quero que aumente não, porque... Assim, um pouquinho, vai e aumenta, entendeu? Aí, bom a gente se livrar dela enquanto tá no início. Tomar o remédio logo. Ai, gente, eu tô assim, ó. Tão assim. Eu vou ver se eu faço uma tomografia computadorizada. Vou pedir pra doutora uma tomografia. É o jeito. Dia, gente linda, maravilhosa. Apesar que eu não estou tão bem assim, sabe, gente? Ontem foi sábado. Ó, primeira coisa pra eu, que eu vou dizer. Vou lavar essas coisinhas aqui, que foi... De ontem eu não lavei nada. Foi uma bagunça aqui, entendeu? É de sexta-feira, eu falei pra você, né? Sexta-feira passada, fiquei muito doente. Tá aí no vídeo, entendeu? Tá aí no vídeo e hoje também, mãe cima e assim, ó. Entendeu, gente? E a minha colega me chamou pra ir lá na casa dela, que tem um culto lá na casa dela. Mas, eu não vou não, porque eu não tomo bem não ainda, sabe? Eu tô ainda com dor de cabeça e eu não tomo muito bem não pra ir pro culto, sabe? Um culto na casa dela, muito bom. Eu até fiz um vídeo, eu não sei se vocês viram. Um vídeo que eu tinha, eu tinha ido na casa dela e tudo assim. Aí, hoje, tô mal mesmo. Vou lavando essas coisas aqui, enquanto... Enquanto vocês ficam aí vendo, eu vou fazer hoje um franguinho, entendeu? Então, eu vou fazer hoje um franguinho, entendeu? Então, eu vou fazer hoje um franguinho. Eu vou fazer hoje um franguinho, assim... Então, eu vou fazer hoje um franguinho, né? Então, eu estou lá pra Omaha, chovard fé, deixa aqui Vamos lá. 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 não, mas no nordeste é pitum, grandão, né? Agora tem camarão, camarão pequeno, né? Eu não quero um grandão. Então, gente, vou tomar um expresso, né? Depois do expresso, vou no mercado. Ai, gente, tão bom, gente, quando a gente tá bem, né? Bem de saúde, porque quando eu percebi alguma coisa, a pessoa tá doente, né? Aí, eu vou, eu volto pra casa, porque eu tenho umas coisas pra fazer, né? Tenho umas coisas pra arrumar, né? Bem rapidinho, no chateau, eu vou e volto a tomar um cafezinho. Parece que vem chuva, viu? É, parece que vem chuva. Então, belíssimas, maravilhosas, daqui a pouco eu falo com você. Gente linda, maravilhosa, eu tô aqui no Carrefour, no shopping de Jussano. Tô olhando as coisas bem baratinhas, que tem promoção a tudo aqui por 70% de desconto. Essa daqui tá dizendo da 39, né? A 40 dias, mas olha o tamanho. Olha essa daqui, olha essa daqui da 39 a 42. Não é diferente? Olha aí o tamanho dela, vai aqui. Olha aí, olha aí. Ah, então, gente, eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente tá realmente em promoção, viu? Pera aí. Aqui essa loja, Tenezinha, tá por 70% de desconto, eu não vou nem entrar, porque eu tô sem dinheiro, eu não gosto de entrar, só gosto de entrar quando tô com dinheiro. Aqui, a nova loja aqui, não, que abri. Pronto, esse é novo, vou dizer não. Não, você disse que tá com pressa. Nova loja aberta. Ó, 9 euros. Bermuda pra homens, lindíssima. Cortam e marca, marca boa, viu, gente? Marca da Itália. Ó, pesquinha. Muito linda. Por 9, gente. Então, daqui você vai encontrar bermuda boa, assim, de 10 reais. 9,99 e 10, né? 9,99 e 10, gente, viu? Coisa linda, boa. Boa. Brusa de 7,99, a partir, né? Tem muitas coisas bonitas aqui pra homens. Isso aqui é roupa de homens, não tem roupa de mulher, não. Muito linda. Cheguei agora. Entendeu? Cheguei lá do shopping com minha amiga. E a única coisa que eu comprei foi a calça compreida. Deixa eu pegar pra ver. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão ver aqui. Deixa eu acender aqui a luz. Porque a janela tá aberta, tá chovendo muito aqui, hein? Deixa eu ver, ó, como o tempo tá, ó. O tempo tá nubrado, choveu muito, tá um pouquinho de frio. Vou mostrar pra vocês. Só foi mesmo essa calça aqui, ó. Outra calça aqui. Eu comprei. Isso é, vai ser. Custou... 15 euros. Estou 15 euros. É simples, tem nada. Tem nada. É simples. Não tem nada. É da marca... Kiabe. Da marca Kiabe. Essa marca... Kiabe. Entendeu? Pronto. Sônica a coisa. Que eu realmente... Tem muitas coisas de promoção, mas... Eu realmente não tava com dinheiro, não. Tava sem dinheiro, entendeu? Não tava com dinheiro, tava sem dinheiro. Então, é isso, gente. Deixando seu joinha, né? Sempre, como sempre. Se inscrevendo aqui no meu canal. Ativeando o sininho de lado. E dando sempre seu joinha, gente. Viu? É aqui, ó. Assim, ó. E ativando o sininho, se inscrevendo. Tá bom? Então... Grande beijo. Já deixei um vídeo. Vou deixar outro. Deixei dois vídeos. Esse vídeo vai ser pra amanhã. Amanhã, terça-feira. Aí, eu vou deixar esse vídeo pra amanhã. Hoje, eu já deixei dois. Hoje, segunda-feira. Já entrou dois vídeos. Porque um de 46 minutos foi... É antigo. Ele era pra ter colocado. Não tinha internet, hein? Não conseguia colocar. E o tempo passou. Passou duas, três semanas. E não tinha colocado. Agora foi que coloquei. Consegui colocar. O outro também. Foi tá assim, ó. Consegui colocar. Então, são os vídeos já... Que já tinham passado. Entendeu, gente? Então, é isso mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.